Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje vamos estar a testar pincéis que eu mandei de vídeo do ebay, que foram super, hiper, mega baratos. E isso é tudo por aqui, o meu nome é Silvio Bares e deixará o teu gosto e o teu inscreve-se no canal. Se gostas, dito conteúdo que assim, eu sei que tu gostas e também apoia imenso material aqui pelo YouTube. E já agora segue-me também pelo Instagram para estares sempre a par de tudo. Ora então, eu estou aqui desmaquilada porque vou então fazer a minha maquilhagem com estes dois kits de pincéis que mandei de vídeo então do ebay. Este é um kit de rosto e este é um kit de olhos e vou já vos dizer os preços. Então, o kit de rosto que é este aqui custou aproximadamente 4,03€ e é um kit de 10 pincéis. E este kit com a rosa daqui é um kit de 12 pincéis de olhos e custou aproximadamente 3,27€. E nenhum destes pincéis teve portes, custo de portes, portanto foram grátis e isto foi porque eu paguei por cada um destes kits. E vamos lá então, à hora da verdade vou finalmente pôr as mãos em cima destes pincéis porque eu sou muito curiosa. Eles foram tão baratos que tenho muito medo como é que eles são. Eu vou passar aqui as imagens deste primeiro kit de pincéis, já me peguei um, para vocês verem mais ou menos como é que eles são, como é que a publicidade deles é, ok? E vou então pegar os todos do plástico. Deixem-me já agora pôr uma bandoleira no cabelo para estar com o cabelo fora da cara que dá muito mais jeito. Por não estar aqui sempre mexendo o cabelo. Bem, já os tirei todos fora do plástico e estou aqui ver meu telemóvel. Eles têm uma numeração para saber qual é a função de cada pincel. Estou a ver que irão os defeitos dos pincéis. Bem, são muito baratos e não posso me queixar muito, não é? Mas vou-vos mostrar. Vê se é o que vocês conseguem ver. Não sei se vocês conseguem ver, eu aqui pelo LCD também não consigo ver, mas tenho uns pelinhos mais altos que outros. Deixem-me cá ver. O número 2 é o que diz que é um Flat Top Buffing Foundation Brush. Que é um topo reto grande e é o único do conjunto. Assim, reto, normal, sem ângulo, sem nada. Portanto, tem que ser este minúsculo aqui. E... Como é que... Eu acho que não vai correr muito bem. Eu sinto-se muito barato. Estes pincéis sentem-se muito baratos. São muito levezinhos. Mas pronto, foram muito baratos. Portanto, sentem-se baratos porque são baratos. Estão naquela, não é? Bem, sem mais baratos, eu vou aplicar então a base. Vamos usar este Nino, que é o tal número 2, que não tem número nos pincéis, para pôr a base. Eu já pus primer e a base que eu vou usar vai ser esta daqui. A da Wet n Wild Photo Focus Foundation e a minha é na cor Soft Ivory. E agora tenho aqui um aplicadorzinho que facilita aqui a aplicação da base. Então, eu vou fazer assim. Estou-me agora a lembrar de eu ter limpado, limpado não, lavado os pincéis. Uma vez não são vezes. Vamos experimentar. Este é o tal número 2 para base. Eu por isso estou a pintar, sabem? Pintar uma tela com aquelas pincéis que nós usávamos no básico. Em, como é que se chamava, como é que se chamava a disciplina? Expressão plástica. Os pincéis que eu usava em expressão plástica. Para pintar quadros e fazer gesso, coisas dentro de gesso. Isto não tem, não tem capacidade. Não tem capacidade para pôr base. O pincel não tem muita densidade para aplicar a base. Não tem muita, não tem nada. Ele dobra-se todo. Ele faz o sun cross e ele dobra-se. Tenho mais base aqui de lado, para ele se deitar quase capim em cima. Mas, também aqui, olhar bem para o espelho, não se notam linhas de passo para o pincel. Portanto, vá, nunca pior. Nunca pior. Vou aplicar então a base no resto do meu rosto. Eu estou mesmo a tentar colocar como deve ser a base no rosto. Isso não está em linhas nem nada. Mas é um pouco complicado, porque o pincel não tem densidade nenhuma. Não ajuda, não facilita este processo. Ele não é mesmo bom para aplicar base, mesmo. Isso ficou uma pequena cagada. Então, aqui na testa, parece que estou a bater quase no meu rosto. Meio a pintar, tipo, pintar numa parede, vai, tipo, assim mesmo com força, que é para ver se se arrasta o produto. Meu Deus, ora, este pincel, dou nota. 3 de 0 a 10. Ele espalha, mas não espalha muito bem. Ele espalha mal, mas poderia ser pior, por isso que vou dar um 3 a este pincel. E agora vou pegar na minha Beauty Blender, vou molhá-la, que eu não a molhei ainda, e espalhar a base, como deve ser, para não parecer um palhaço e para tentar salvar esta maquilhagem. Pronto, já dei aqui um jeitinho na maquilhagem. E agora vou usar o pincel número 1, que é o Precision Face Brush. Ele é assim, e vou usá-lo para pôr corretor. E o corretor que eu vou usar vai ser este aqui da Fit Me, o de Maybelline. E vou, então, aplicar debaixo do olheico. E vou, então, usar este pincel. Ele não é para corretor, mas era o que me parecia ele mais adequado para esta função. E este pincel, tal como o outro, não é denso. É exatamente igual ao pincel que eu usei para aplicar a base, só que com um corte diferente. Nossa, este ficou horrível. Está tudo pastoso aqui debaixo do olho, ele não consegue espalhar. Eu posso fazer assim, ele parece que pica. Não parece que pica não, ele pica mesmo. Ele pica, ele não é bom para esta zona. Não, estou a sacrificar-me, não vale a pena. Quanto é que eu dou este pincel de 0 a 10? Vou dar um 0, porque ele é pior que o primeiro pincel que nós utilizámos para a base. Eles são exatamente iguais, só mudam no corte. A densidade é igual, mas este ainda é pior porque ele pica. Este não pica, este pica. Para aplicar o pó, temos o pincel número 4, que é este pincel aqui, mais redondinho. Mas que é bem pequeninho para aplicar o pó, mas vamos lá pôr. Eu uso sempre pó compacto. E o pó que eu uso é este da Essas, o All About Matte, que é um grande favorito meu. Que eu não largo nem por nada deste mundo. Já o recomprei mil vezes. E este pincel, ao contrário dos outros que eu utilizo para aplicar o pó. E este pincel agarra muito mais pó que aqueles que eu costumo usar. Ai, mas para aplicar pó e toda a cara só com isto, me sacrifico. Também não me gostei deste pincel. Muito pequeno para a função que eles dizem que o pincel eu tenho. Eu preciso de muito mais produto e muito mais tempo a aplicar. Não gosto. Não, até vou parar já por aqui. Não sei, é para este pincel também porque não dá jeito para o que eles dizem que serve. Vou aplicar, vamos passar então agora para o blush. E o pincel que eles recomendam é este, que é o número 3. Este pincel com esta forma aqui. Que ele é mais denso que os outros pincel que eu experimentei. Já estou com uma expectativa mais alta para este pincel. Então, vamos ficar a pegar num blush. O que eu vou usar aqui é o da Catrice. É o Multimate Blush. Eu nunca usei um pincel desta forma para aplicar blush. Mas é a primeira vez para tudo. Portanto, vamos lá a isso. Ele não agarra muito de produto. Ai, eu não estou a gostar. Ok, ele faz a função. Eu estou habituada a um pincel mais fofinho. Para fazer isto. Eles são ao contrário. Este pincel devia ser bom para pôr base porque é bastante mais denso. Agora, o pincel desse o pôr blush. Não faz muito sentido. Isto não esfuma uma grande coisa. O blush não está bem esfumado. Porque não dá para esfumar com este pincel. Vão ver bem a forma dele. Pronto. Ele é muito denso para isto. Eu vou experimentar pôr base na minha mão com este pincel. A ver se corre bem. Pode ser que corre bem. Corre o melhor do que o dos pincéis. Eles não sabem claramente nomear pincéis. Só pode. Só pode ser isso. Deve ser esse o erro. Ai, eu vi mal. Há aqui o 5. Também diz powder. Blush brush. Que é este aqui. Angular. Que é, como aos outros, muito fraquinho. Com pouca densidade. Mas, para este tipo de produtos, é o que eu quero. É um pincel com pouca densidade. Que é para esfumar aqui o blush. Porque está muito marcado. Este pincel para pôr blush não me desagradou assim tanto. Tenho que cortar estes pincelos que estão maiores que os outros. Mas, já, não me desagradou tanto. Portanto, vou dar um... Eu vou arriscar e vou dar um 7 a este pincel. Porque não é o meu pincel da vida. Não é. Mas, acho que cumpre bem a função de pôr blush em pó. Quanto a este pincel. Não é de todo bom para pôr blush. Para pôr blush é um zero. Porque não esfuma. Mas, para pôr base. Não me pareceu mal. Claro que eu plico aqui na mão. Mas, vou dar um 5 a este pincel. Porque não me pareceu mal. Mas, como não testei como deve ser. Vamos ficar aqui no meio eterno. Pode ser pó bom, pode ser pó mau. Pronto. Agora, contorno. Vou usar este pincel aqui. Que é igual ao do blush. Só que com o corte. E vou usar o único pó compacto que eu tenho. Sou uma vergonha. Eu sei. Mas, eu gosto tanto deste pó. Que eu não tenho necessidade de comprar outro. Que é o da Essence. O matte bronzing powder. Não existe na se vende. Está tão antiguinho. Mas, eu gosto muito. Então, não o troco nem por nada. E, não estou a desgustar como é que ele aplica o blush. O blush. Eu estou com o blush na cabeça agora. O bronzer. Não vou triste com este pincel, não. Então, lá está. Não é o melhor pincel do mundo. Mas, cumpre a função. Classificação de 0 a 10. Vou dar um 5. Porque, não é o melhor pincel do mundo. Podia fazer melhor o seu trabalho. Mas, faz o seu trabalho. Portanto, vou dar aqui, então, um 5. Agora, para o iluminador. Vou passar, então, aos pincéis de olhos. Que fazem parte do fit de rosto. E, eu vou usar o número 10. Que parece um pincel de esfumar. Mas, que é angulado. Então, parece-me bom para aplicar. Iluminador. Não saia no meio destes todos. É o que me parece melhor. E, também, no kit de olhos. Não me salta nenhum à vista para colocar iluminador. Portanto, eu vou usar. Olhem, peguei logo neste aqui. Não é o único que eu tenho. Mas, também, um pavitinho meu. Que é o da Catrice. Light Fusion, na cor 010. Que é muito velho. Mas, os iluminadores se duram tanto tempo. Eu não sei quando é que vou acabar este iluminador. Acho que nunca. Mas, bem. Vamos aqui, então. Olhem, este gostei. Pequenino. Mas, eu gosto. E dá para esfumar. So far, so good. Estou a gostar. Aprovado. 010. Vou-lhe dar um 8. Foi o melhor pincel até agora. Claro que podia ser melhor. Podia ser um bocadinho maior. E um bocadinho mais denso. Mas, compra bem a sua função. Vou, então, agora, abrir o pacote cor-de-rosa. O kit cor-de-rosa de pincéis de olhos. Quanto a este conjunto de pincéis cor-de-rosa. Vou começar, desde já, a dizer que foi o kit que mais me desiludiu. Porque, na imagem, eles parecem todos redondinhos. Com algum enchimento. No entanto, 4 deles não são como na imagem dizem. Ser, porque são flat. Eles, na imagem, parecem mais redondinhos. Mas, eles são muito flat e pronto. E estes pincéis não têm enumeração. Portanto, vou usar os que me parecem mais adequados. Queria pegar já num pincel grande de esfumar. Para começar a fazer, então, o esfumado do olho. E este parece-me ok. Para fazer isso, parece-me mais gordinho. E no kit rosto temos este aqui, que também parece ser ok. Mas, vou usar o rosinha. E vou pegar aqui num castanhinho clarinho. Para começar a definir aqui o olho. Gostava que o pincel fosse mais denso. Um bocadinho mais denso. Só para facilitar aqui o processo de esfumar. Mas não me parece mal de todo. Acho que esfumo até bem. Vou usar a este pincel um 6. Porque podia ser melhor. Podia ser um bocadinho mais denso. Ajudar um bocadinho mais a esfumar a sombra. Mas, não está mal. Não está mal todo. Vou usar o outro pincel esfumar gordinho do outro kit. Para aplicar uma outra sombra por cima. Também para experimentar este pincel. E ele sente-se exatamente igual como o outro pincel. Vou usar aqui, então, este flat brush. Para fazer aqui uma cut crease. Ou tentar fazer. Porque não tenho muito jeito para isto. Mas, vamos tentar. Nunca se sabe se pode correr bem ou mal. E esqueci-me de dizer. Mas, eu não tenho curso de lacragem. O que eu sei, é por vídeos do YouTube. Portanto, não julguem se eu não soubesse fazer as coisas como devem ser. Sorry, ok. I need to practice more. I know. Claramente, eu não sei fazer catecure isso. Mas, a culpa não é pincel. É mesmo linha que eu não sei fazer. O pincel até é bom para fazer isto. É que não tenho muito jeito. Portanto, eu vou dar um novo. Porque acho que só podia ser um bocadinho mais denso. Para ser mais preciso. Mas, até gostei de usar. E acho que vou usá-lo para fazer cut crease. Para experimentar. Para ir treinando. Ok. Para tentar safar aqui um bocadinho a cut crease. Eu vou usar este pincel. Que é o pincel mais fininho de esmarco. Que eu tenho aqui no kit de olhos. E vou pegar uma cor mais escura. Para pôr aqui no côncavo. Para tapar aqui o excesso de cut crease que coloquei para cima. Estava a pensar em fazer um olho vermelho e rosa. Mas, eu acho que isto não vai correr lá muito bem. Portanto, vamos assumir que este olho vai ficar feio. A minha ideia era fazer um olho vermelho em cima e depois rosa em baixo. Mas, eu acho que só com esta paleta não vai correr muito bem. Portanto, vamos já assumir que o olho vai ficar feio. Estamos só a experimentar os pincéis, ok? Ok. Ponto ação de 0 a 10. Vou dar um 7. Porque eu gostei. Mas, podia ser um bocadinho mais desse. Para facilitar aqui o processo de esfumar isto tudo. Portanto, acho que isto vai ser uma geral dos pincéis. Eles podiam ser todos um bocadinho mais densos. Mas, não são maus de todos. Vou pegar no outro pincel de esfumar. Desta vez, este é um bocadinho mais grosso que o anterior. E, vou colocar aqui sombra no canto externo do olho. Ó, este sim podia ser muito mais denso. Porque eu sinto que não tenho muito controle de onde estou a colocar a sombra. É muito, muito levezinho. Muito, muito fácil de perder o controle. Pós, muito facilmente. Não estou a cortar muito a aplicação com este pincel. Deixem-me puxar aqui o pincel mais para aqui. Sinto que preciso ter muita calma e muito controle. Porque, facilmente, ele pode fugir e estragar a maquilhagem. Agora, com o outro pincel flat, vou colocar sombra no canto interno do olho. Vou ver como é que corre. Fiquei sem sombra no pincel. Não é um pincel nada especial. Vou-lhe dar... Um 4. Não gostei muito de aplicar sombra com ele. Agora, por último, vou usar outro pincel de esfumar bem partido com os outros. E vou pegar uma ou outra cor. E fazer aqui a união destas duas cores. Lá está. Muito sol, mas sem densidade nenhuma. Meu Deus. Deixem-se a ver isto. Metade do pincel fica para baixo e metade fica para cima. Como é que é se fosse de esfumar uma coisa como deve ser com este pincel? Ora, nem este não gostei mesmo. Acho que este é o menos denso de todo o kit. Vamos dar um zero a este pincel porque... Não. Não me gostou. Para a linha inferior das botanas, vou usar este pincel bem pequenino e reto. Deixem-me aproximar do espelho. Olhem, este pincel vou dar um 10 porque ele... À primeira, eu nunca roubei o produto, mas eu também não estou usando fixador nem nada. Ele é um pincel denso, aplica bem as sombras, portanto... Este compre bem a sua função. Falta só mesmo criar pontos de luz aqui no olho. Portanto, eu vou usar aqui este pincel reto, que eu não sei bem para que é que serve ao certo, mas vou usar-o então para colocar uma sombra luminosa aqui em cima no ar para a sobrancelha. Este é um pincel muito denso e que para esta função não é claramente o melhor. E também pica ao pincel das posições pica, não estou a perceber. Vou-lhe dar um 5 por picar porque pincéis que picam não é bom de todo. E agora vou-lhe entrar no eyeliner com dois pincéis aqui, cor-de-rosas. Temos este pincel aqui mega fininho, um bocadinho torto, para fazer o eyeliner. E depois também temos este aqui, que também é denso e que também pode dar jeito para fazer o eyeliner, pelo menos a pontinha. Então vou tentar usar estes dois. Este para fazer à volta do olho e depois este para fazer o gatinho, a caldinha. Mas antes de fazer isso, este pincel tem aqui umas quantas pontas mais compridas que o resto do pincel, porque eu vou cortar, porque não vai borrar tudo. Vamos então fazer o eyeliner. E eu vou usar este daqui, da Kiko. Então comente-me como é que isto vai ficar. Ai, derruí-me este produto, meu Deus do céu. Isto não vai correr bem, eu acho que isto não vai correr bem. Vamos cá ver. Ai, isto está devido ao meio. O pincel dividiu-se em dois. Esperem lá, o que é isto? Ok, está mais ou menos. Não gostei muito este pincel, vou dar um 3, porque põe a eyeliner, mas não fica muito bem e ele dividiu-se ao meio. Tipo, porquê? Não, não. Vou pegar então no outro para fazer o gatinho. a ver se corre melhor e a ver se consigo também corrigir aqui algumas falhas com o outro pincel de peixe. Ok, este já me parece melhor. Quando estão a pensar para fazer a pontinha do eyeliner, vou-lhe dar um 7, porque eu gosto deles mais fininhozinho para fazer o eyeliner. Bem que este pode não ser um pincel de eyeliner, mas ele é denso, é fixe para fazer, portanto vou-lhe dar um 7, ok? Pronto, e vou terminar a minha maquilhagem. Vou pôr rímel, batom e já passo por aqui para dizer as minhas considerações finais sobre estes dois kits de pincéis. Bem, maquilhagem terminada. Não saiu de todo, como eu estava à espera, mas não está mal. Até que estou a gostar do resultado final. Vamos então lá ver o que é que eu achei destes pincéis. Entre estes dois conjuntos, eu vou-vos dizer já qual dos dois eu acho melhor, um comparando com o outro. E eu acho que os rosinha são melhores, porque não picam, que é uma coisa bastante boa, não picam. E como são 12, até são mais baratos do que estes, tem mais variedade e vocês conseguem fazer o olho. Tem alguns que não valem assim tanto como outros, mas entre estes dois, eu acho que os rosinhas compensam mais. Eles têm um ou outro pincel que valem realmente a pena, que são bons, mas no geral não compensam assim muito. Para aprender, acho que são bons, acho que cumprem a função. Eles todos cumprem a função, são um pouco mais complicados de trabalhar com eles ou de que adquirir o resultado que nós queremos com estes pincéis. Porque ou não são densos o suficiente, ou são pequenos demais, ou picam. Mas acho que para aprender, para dar os primeiros passos na maquilhagem, acho que não estão mal. Mas para profissionais ou para fazer a maquilhagem diariamente, acho que uns pincéis superiores, acho que compensam. Até porque há a venda pincéis bastante baratos, claro que não são tão baratos como estes. Mas que têm uma qualidade superior e que são mais fáceis de trabalhar. É mais fácil e mais rápido de adquirir o resultado final. Portanto, acho que dar um bocadinho mais para os pincéis, acho que vale totalmente a pena. Até porque pincéis é uma ferramenta essencial para a maquilhagem e que parte da maquilhagem depende deles, para que fique tudo bem. Portanto, repetindo o que eu disse, acho que para iniciar está bem. Um ou outro pincel estão bons, mas para profissionais ou para fazer diariamente, acho que vale mesmo a pena investir nos pincéis de qualidade melhor. Mas também não podemos queixar porque estes pincéis foram super baratos e não fiz as contas. Mas cada pincel neste kit custa isto e cada pincel neste kit custa isto. Portanto, por este preço não nos podemos deixar muito, ok? E como isto dito, vou dar por terminado aqui o vídeo. Eu espero que tenham gostado, que tenha sido útil para vocês. Já sabem, se gostarem, deixem o vosso like e subscrevam o canal que assim eu sei que vocês gostam e que querem ver mais. E também apoia imenso o meu trabalho aqui pelo YouTube. E já agora sigam-me também pelo Instagram que é para estarem sempre a par de tudo. E por este vídeo é tudo, espero que esteja tudo bem com vocês. Nós nos vemos no próximo vídeo. Tchau, beijinhos!